Olá pessoal, eu sou a professora Taira Santos de Ciência, sou uma mulher de pele clara, estou vestindo um jaleco branco, um fone branco. Aqui atrás de mim está o logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E a gente tem aqui hoje o nosso intérprete, o Jonatas. Vamos lá agora iniciar nossa aula, vou colocar minha apresentação aqui no fundo para vocês. Como eu já falei, vamos agora iniciar nossa aula de número 23 do sexto ano de Ciências. Antes de tudo, estou muito feliz de tê-los aqui comigo de novo, sejam muito bem-vindos. Vocês não sabem o quanto me faz bem ver vocês aqui, saber que vocês estão aqui. Quando eu vou lá no canal e vejo as perguntas, os comentários, comentários, as interações. Então, muito obrigada por estarem aqui de novo. E vamos iniciar essa nossa aula relembrando o que a gente viu na semana passada. E na semana passada a gente falou sobre as matérias e suas propriedades. A gente viu que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E essa massa, que a gente falou aí no conceito geral de matéria, diz respeito à quantidade de matéria que aquele objeto ou aquele corpo possui. E para uma forma mais fácil de entender, a gente costuma dizer que a matéria é o peso. Só que vale lembrar que esse peso, ele é influenciado também pela força da gravidade. Isso quer dizer que aquele númerozinho que aparece na balança quando a gente se pesa ou pesa alguma coisa, não está mostrando exatamente a quantidade de massa que tem ali. Porque está também sendo influenciado pela força da gravidade. Ela está ali aumentando esse número que aparece na balança. E a gente viu que a impenetrabilidade é uma das propriedades gerais da matéria. E ela diz que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Um exemplo que eu dei para vocês foi aquele exemplo do copo cheio. No meu caso aqui, eu tenho um copo, ele ainda não está cheio, né? Não está mais, na verdade, cheio. Mas se a gente tivesse um copo bem cheio aqui até a borda e eu inserisse qualquer objeto aqui dentro, imediatamente essa água vai transbordar. Por quê? Porque aqui já está sendo completamente ocupado, já estaria sendo, na verdade, completamente ocupado pela água. E se eu coloco um objeto, eu tenho que achar um espaço para aquele objeto também. Então, para caber aquele objeto aqui, a água vai ter que sair. Aquele excesso de água corresponde à mesma quantidade de espaço que o objeto está ocupando vai ter que sair. Então, isso acontece justamente porque duas matérias não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Sendo assim, que a gente já sabe o conceito geral de matéria, a gente pode classificar coisas como sendo matéria ou não sendo matéria. De uma forma geral, o que é matéria? Eu sou matéria, você que está aí do outro lado é matéria, Jonathan que está aí também é matéria, o computador que a gente está usando para se falar que é matéria, o celular que vocês podem estar usando aí também é matéria, a mesa, a cadeira que eu estou sentada. Então, tudo aquilo que eu consigo medir a quantidade de massa, quantificar essa massa e saber o espaço que ela ocupa, a gente diz que é matéria. E o que não vai ser matéria? Aquilo que eu não consigo medir a quantidade de massa nem o espaço que ocupa. Como é o caso do som, da luz, da internet, tudo isso aí a gente sabe que existe, mas a gente não consegue quantificar a massa que eles apresentam ou o espaço que eles ocupam. Então, por isso, eles não podem ser considerados matéria. E essa matéria vai apresentar propriedades que são gerais, que são aquelas que existem em todas as matérias, e as específicas, que são propriedades específicas das matérias. Ou seja, não se repetem em duas matérias diferentes. E as propriedades gerais são aquelas que a gente já conversou na aula passada. Massa, volume, impenetrabilidade. E as propriedades específicas, a gente pode destacar aqui o ponto de ebulição e a densidade. Agora hoje, sobre o que é que a gente vai falar de fato? Quem é mais esperto já viu lá no primeiro slide que eu coloquei o tema da aula. E hoje a gente vai falar sobre os estados físicos da matéria e sobre as mudanças de estado físico da matéria. A gente costuma dizer que os estados físicos fundamentais da matéria são divididos em três. Sólido, líquido e gasoso. E o que vai diferenciar os três entre si é a forma como os átomos que formam aquela matéria vão estar organizados. E aqui eu trouxe essa imagem para vocês para mostrar como é que esses átomos estão organizados nos três estados físicos da matéria. Esses átomos, como a gente já viu na aula passada, eles são partículas que compõem toda a matéria. Toda a matéria é formada por átomos. E quando eu tenho uma matéria no estado sólido, a gente tem esses átomos bem grudadinhos, bem apertadinhos ali, juntinhos uns dos outros. Então, quando eu tenho os átomos assim, juntinhos, arrumados assim, nessa forma fixa, a gente verifica ali e diz, ah, então nesse caso eu tenho uma matéria no estado sólido. Então, tem forma física, tem os átomos todos juntinhos ali, pouca interação entre eles, eles só estão grudados ali juntinhos, mas eles não têm essa agitação, não se movem. Então, nesse caso, eu tenho uma matéria em estado sólido. Quando eu tenho matéria em estado líquido, os átomos dela vão estar um pouquinho mais afastados. Eles estão próximos, mas eles não estão grudados como estavam no estado sólido. E nesse caso, essa matéria vai ter forma variável, porque ela vai assumir a forma do recipiente onde ela está. No estado líquido, então eu tenho átomos que estão um pouco mais afastados, mais interagem entre si, e a forma daquela matéria vai ser variável. E por fim, no estado gasoso, aí a gente já tem átomos bem afastados, eles estão muito agitados, eles ficam se movimentando o tempo todo, e essa matéria, ela também vai ter forma variável, assim como o estado líquido. Então, ela vai ocupar a forma, vai adotar a forma daquele recipiente onde ela está. E para a gente ver como essas moléculas estão organizadas, eu trouxe esse simulador aqui para a gente brincar um pouquinho. Vou colocar aqui para vocês verem. Então, aqui nesse simulador, a gente consegue entrar aqui ao estado, está em inglês, mas eu vou explicando tudo para vocês. A gente clicou em estado, aqui em cima, ele mostra para a gente algumas substâncias que são possíveis da gente fazer simulações aqui. Tem o neônio, o argônio, o oxigênio e a água. Eu vou colocar logo na água, que é a substância que a gente mais usa para fazer esses exemplos de simulação. Coloquei a água. Aqui vocês estão vendo 146K. O que é isso? Está representando a temperatura, por isso tem esse termômetro embaixo. Kelvin, que é esse K, ele não é muito, essa unidade medida de temperatura não é utilizada aqui no Brasil. A gente utiliza o grau Celsius. Então, a gente tem a opção de mudar aqui. Vou clicar na setinha, vou botar em grau Celsius. Então, isso quer dizer que nesse momento, essa substância aqui, ela está em menos 127 graus Celsius. O que é que a gente está observando nesses átomos? Eles estão assumindo uma forma que é fixa, eles estão arrumadinhos, eles não estão se agitando, eles estão próximos ali, mas não estão assim agitados. Então, se eu tenho uma matéria que está assumindo uma forma que é fixa, os átomos, eles estão próximos, mas não estão naquela agitação. Qual o estado da matéria que a gente tem aí, gente? Quero ver se vocês prestaram atenção na aula. A gente tem aqui agora a água no estado sólido. Então, forma fixa, átomos estão juntinhos, mas não estão interagindo tanto assim. Então, nesse caso, a água está em estado sólido. Agora, vamos aumentar essa temperatura para ver se muda alguma coisa. Vamos lá. Aqui eu consigo controlar essa temperatura, estou aumentando ela. Olha o que está acontecendo. A temperatura ali está subindo e os átomos, parei aqui, deixei nessa temperatura, 79 graus. O que está acontecendo? Os átomos estão super agitados, eles estão aí se movendo para todos os lados e eu não tenho mais uma forma fixa. Eles estão aí se movimentando aleatoriamente. Então, se eu não tenho forma fixa, se a forma está sendo variável e eu tenho átomos aí se agitando, então a gente diz, a gente percebe que temos a água, nesse caso, em estado gasoso ou líquido. E aí, será que é gasoso ou será que é líquido? Elas estão se agitando. Não estão frenéticas, mas estão se agitando. Estão próximas aqui embaixo, tem uma forma que está sendo meio variável. É gasoso ou é líquido? Nesse caso, gente, a gente tem a água em estado líquido. 79 graus, a água está em estado líquido. Os átomos estão aqui juntinhos, mas não estão grudados e eles estão se movimentando. Então, a gente tem em estado líquido. Se eu aumentar ainda mais essa temperatura, vamos lá, vou deixar aqui 166 graus. agora sim, eu tenho átomos se distanciando, eles estão cada um para um lado, se movimentando aleatoriamente. Não estão juntinhos, mas eles interagem entre si. E tem uma forma que é variada, eles não estão paradinhos aqui embaixo ou aqui em cima, eles estão se movimentando. Então, nesse caso, eu tenho a água em estado gasoso. Então, estado gasoso, forma variável, os átomos estão agitados, se movimentando. Não estão juntinhos, mas eles interagem entre si. Então, isso daqui foi só para vocês verem como é que essas mudanças ocorrem, né? De estado físico e como é que os átomos estão organizados em cada um desses estados físicos. E como vocês perceberam, quem está regulando esse estado físico da matéria é a própria temperatura. Aqui eu posso esfriar, eu posso esquentar e conforme eu vou esfriando ou esquentando, eu vou mudando o estado dessa matéria. Legal, né, gente? E agora, a gente vai para um resuminho com esse vídeo. Então, presta atenção aí do outro lado. Smile and learn. Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em três estados. Líquido, como este suco de morango, sólido, como este picolé, e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Está vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só! Elas parecem um pouco loucas! Você entendeu tudo? Vamos revisar! A matéria pode ser encontrada em três estados. Sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Isso é tudo sobre os estados da matéria. Muito interessante, né? Bom, eu tenho que ir, senão eu não vou vender nenhum picolé. Tchau! Gente, nesse resumo a gente conseguiu ver como é que esses átomos estão organizados e conseguiu também perceber que quem está mediando esse processo é justamente a temperatura. E agora chegamos na hora que vocês mais gostam e do outro lado que eu sei que é a hora de testar o que a gente aprendeu até aqui. E para isso eu desenvolvi esse joguinho aqui para vocês. Eu vou clicar nele só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Vocês vão colocar o nome e clicar em começar. Quando vocês clicarem em começar vai aparecer essas seis cartinhas aí dançando. É um jogo da memória, você tem que encontrar os pares. Então, de um lado vai ter o estado da matéria e do outro vai ter a descrição dele. Vou clicar em um. Líquido. Ah, vou clicar nesse de baixo aqui para ver se eu acho a descrição. Não é. Moléculas estão bem juntinhas. Não é esse caso. Então, vamos procurar outro. Gasoso. Moléculas estão bem juntinhas. Também não é. Então, vocês vão fazer aí até encontrarem os pares que vão ser correspondentes. Vou fazer um aqui. Encontrei. O estado gasoso. Moléculas muito afastadas existem em forma variável. Então, encontrei um par. Vocês vão encontrar os outros aí, tá bom? Vou fechar para não ter mais spoiler aí para vocês. E aí, pessoal? Vocês gostaram do que a gente conversou até aqui? Espero que sim. Que se divirtam aí com o joguinho que eu preparei. E no momento a gente vai fazer uma pausa. Vamos parar por aqui, descansar um pouquinho, tomar uma água. e daqui a pouco a gente retoma os nossos estudos por aqui, tá? Então, até daqui a pouco, pessoal. Vou estar aqui esperando. Tchau, tchau.